MÚSICA 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 Para fazer o nosso guardanapo de tecido sem costura com canto mitrado. Nós vamos precisar de cola para pano. Um giz de tecido para a gente poder riscar. Tesoura, fita métrica ou régua. E tecido tricoline, nós estamos usando aqui. Se você quiser fazer com outro tipo de tecido. Tem que ser tecido com algodão de preferência. Esses mais fininhos. Porque como a gente vai limpar a boca. Precisa ser molinho. Não uma lixa. Outra coisa. É interessante que seja um tecido com algodão. Porque nem todas as colas de tecido. Colam tecido mais sintético. Por exemplo, o oxford. Essa cola, por exemplo, ela não cola oxford. Então aqui como a gente não vai usar a costura. Mas sim a cola. É interessante que seja um tecido de algodão para colar bem. Aqui nós não vamos mostrar cortando. Porque a gente já deixou cortado aqui para dar uma adiantada. Mas o nosso guardanapo tem 50 centímetros por 50 centímetros. Se você quiser fazer menor ou maior. Aí é problema teu. Mas o padrão desses guardanapos é 45 centímetros. Que eles ficam em um tamanho bom. E ótimo para colocar na mesa posta. E a medida final do nosso aqui. Vai ficar com 44 centímetros. Porque a gente vai tirar 3 de cada lado. Para fazer as barrinhas. Que a gente vai colar e fazer o canto mitrado. Aí o primeiro passo do nosso guardanapo. É virar ele de cabeça para baixo. No caso do avesso, não é? Do tecido. É. A parte que não é a parte boa do tecido. Aí a gente vai começar a fazer as marcações aqui. Para poder dobrar. A gente vai medir aqui 2 centímetros. A partir do final do tecido. Se tiver uma regona daquela de tecido. É melhor. Então a gente vai medir aqui 2 centímetros. E vai passar uma linha. E a gente vai fazer essa mesma linha. Medindo 2 centímetros em todos os lados do tecido. Então a gente vai medir. Eu vou girar aqui para o lado. E vamos medir mais 2 centímetros. Então nós vamos fazer essa mesma linha de 2 centímetros. Em volta de todo o nosso guardanapo. 9 centímetros. Ta tudo em todo o nosso guardanapo. 10 centímetros. 10 centímetros. Então fizemos a primeira marcação em volta de tudo. 5 centímetros. Aí a partir desta primeira linha. Nós vamos medir mais 1 centímetro. E fazer uma segunda linha. Isso aqui é 1 centímetro, 1 centímetro. Vamos fazer uma segunda linha. em volta de todo o nosso guardanapo. Por que dessas linhas aqui? Essas linhas, essa primeira e a segunda que a gente está riscando, vai ser a marcação para a gente poder dobrar o nosso tecido. Dobrar, colar e fazer as bordas do guardanapo. Aí, depois de riscar tudo em volta do nosso guardanapo, a gente vai fazer um risco aqui no cantinho, na diagonal e cortar eles fora. Faz um risquinho, um triangulinho, em todas as laterais. Riscou o cantinho ali, nós vamos tirar ele com a tesoura. Cortam todos os cantinhos. A linha está torta aqui, que eu fiz igual ao nariz, mas cortam de canto a canto aqui. Aí, depois de riscar, cortar os cantinhos, nós vamos marcar eles agora. O que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui o cantinho e vai levar até aqui, essa linha aqui, que é o canto do quadrado. E a gente vai passar o dedo. Pode passar o dedo, a régua, o ferro, o que achar melhor desse que deixa bem marcado, tá vendo? A gente vai fazer isso em todos os cantos primeiro. Esse daqui é para ficar mais fácil na hora de colar, porque ele já fica tudo dobradinho. Marcamos os cantos, agora nós vamos dobrar o tecido até a primeira linha. Aquela linha de dois centímetros da ponta ali. Aí, vamos marcar também. Por que a gente está fazendo essa marcação aqui? É para poder ficar mais fácil na hora de colar. Então, você faz essa marcação da primeira linha em toda a lateral do nosso guardanapo. Dobramos todos os cantos do nosso guardanapo. E agora, nós vamos começar o processo de colagem dele. Aí, a gente colocou um plástico aqui na mesa, porque agora a gente vai mexer com cola, eu não quero estragar a minha mesa. Aí, a gente vai começar a colar os cantos primeiro. com essa cola de tecido ali e vamos dobrar os cantinhos. Cola, aperta bem e passa para o outro. Colou todos os cantos, aí a gente vai colar agora as bordas na primeira linha. Vamos dobrar, fazer a dobradura ali da barra, da bordinha, colando na primeira linha. Então, aqui ó, usando já a marcação que você fez lá, a dobrinha. Só gira aqui e cola. Colou, nós vamos fazer do outro lado até terminar o nosso guardanapo. E aí, terminamos de colar tudo em volta do guardanapo. Agora a gente vai para a segunda parte que é colar nessa segunda linha e já fazer o famoso canto mitrado. Até agora eu não sei o que é, mas é o mitrado, é o nome bonito. O canto mitrado é para ficar o canto perfeito aqui e não ficar tecido remontado, ó. Para ficar o quadradinho perfeito. Ah, que linha ali. Esse aqui é o mitrado. Como se fosse a minha esquadria de tecido. Aham. Então, beleza. É... A gente vai subir aqui agora essa barrinha até essa segunda linha. Se você quiser, você pode dobrar e fazer a marcação também para facilitar. Aqui a gente não vai fazer porque eu já acho mais fácil já ir dobrando e colando. Mas primeiro você acerta bem o cantinho. O que a gente vai fazer? A gente vai subir uma aqui e outra aqui e vai ver se está encaixando certinho o canto. E aí a gente vai colocar um pouquinho de cola desse lado para depois continuar colando a linha inteira aqui para ele já segurar o canto certinho. Então, beleza. Ó, e aqui para não ficar... A gente vai passar bem rente a linha cola para não ficar sobrando. E pode passar bastante cola porque não vai ficar duro. E para colar bem, senão na hora de lavar ele vai começar a descolar. Então, passou cola ali nos cantos. Faz o canto mitrado. Que é a quininha bem perfeita ali. E vamos colar tudo em volta. Ó, está vendo que o tecido vai desfiando a ponta. Então, desse jeito, a gente deixa a ponta virada para dentro. E não tem problema de desfiar na hora de lavar. E vamos repetir isso aqui em todas as laterais. Sempre fazendo o canto mitrado. Uma quininha com a outra quininha. Ó, terminamos aqui. Faz bastante cola. A gente vai seguir no próximo lado. A gente vai aditar em um canto aqui. Canto com canto. E a gente vai seguir dobrando aqui em cima da segunda linha. Ó pessoal, depois de tudo colado em volta. Fizemos todas as barrinhas do nosso guardanapo. E os cantinhos mitrados. Olha como eles ficam bonitinhos. As quinas do nosso guardanapo. E ele está pronto. Fica um acabamento perfeito em cima também. Pode lavar. Só não é bom deixar de molho. Porque se você deixar muito tempo de molho. Pode ser que comece a descolar. Mas a lavagem normal na mão. Ele não descola não. Pode lavar várias vezes. Então é isso. O nosso guardanapo está pronto para usar na sua mesa posta. Ou se você quiser só fornecer o guardanapinho para as pessoas. É isso aí. Isso aqui dá para você fazer para alugar para casa venta também. E nós vamos ensinar a vocês dobrar o guardanapo. Para deixar ele mais chique. Dobra no meio. Manda um negócio ali para o canto. O outro negócio para o canto. E coloca o prendedor de guardanapo. Olha aí como é que fica. Esse prendedor a gente vai ensinar como fazer aqui no canal. Pessoal então esse é o nosso guardanapo. Sem costura. Com o canto mitrado. Colado. Veja como fica fácil. E como fica bonito. O resultado final fica lindo demais. Se gostou deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.